Foi publicado nesta quarta-feira o edital de concessão do Parque Zoobotânico de Salvador. Com mais de 250 hectares, o parque reúne mais de mil exemplares de animais, com destaque para répteis e aves. O projeto, que foi modelado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prevê investimentos de R$ 103 milhões em infraestrutura, conservação da biodiversidade e melhorias no entorno da unidade. O leilão está previsto para 16 de setembro, na B3, em São Paulo. O critério para a seleção dos concessionários envolve o maior valor de outorga fixa, que é a quantia a ser paga pelos vencedores ao poder público. O edital de concessão ainda tem como meta aplicação de cerca de R$ 500 milhões na operação do parque durante o período de concessão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O edital de concessão é o que está acontecendo com 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 o que está